E aí Nota aí games de volta Dessa vez gurizada Pra mais uma gameplay aí Agora a final da Copa Libertadores Da América de 2015 Uma simulação aí Entre Tigres e River Plate Vamos jogar com o Tigres Que é o time que tá na final aí E o time que eu tô torcendo Pra que seja campeão Dessa Copa Libertadores da América Então enquanto eu gerenci o time Vamos dar três abraços Que eu tinha esquecido De mandar no último vídeo Que é pro Marcos Cristofolini Um forte abraço Também pro José Leandro Carmbraia Um forte abraço E também pro Rodrigo Andrade Então um forte abraço aí gurizada E quem quiser mais salves aí Peça no vídeo aí Nos comentários aí Que eu vou estar Mandando aí pra vocês No próximo vídeo Beleza Então sobe Esquerda Cara Vamos com o time padrão Velho E como sempre Que eu jogo aqui É quatro minutos No modo lendário Sem chuva Sem chuva Chuva E vamos lá Libertadores É final Tigres e River Olha lá Sou muito bom Cara Sou muito bom Olha lá Errou Até início eu erro Tá Vamos lá Beleza Vocês sabem Meu negócio é pés Não sou muito Bom no FIFA Então Vamos ver que vai sair Nesse jogo aí No modo lendário do FIFA Contra o River Plate Jogando aí com o Tigres Vamos lá Tigres Vamos lá Tigres Vamos em cima deles Cara Como é que marca essa bosta Kavenag Beleza Maiada Olha aí Ah lá vai Meu Não sei marcar no FIFA Impedimento Mas é juiz Beleza Calma Nem parece que é ser Tá ligado Mas beleza Vamos ver o que vai sair aqui Nesse jogaço aí Da Libertadores Olha lá embaixo Beleza Pro Sobbs Olha o Sobbs aí Com a bola Olha o Sobbs Deu seu pro esquerda Pro Pizarro Olha o Pizarro com a bola Pizarro quer brincar Pizarro Quer brincar Pizarro Cadê o Gnack Tem o Gnack Será Não vi se tinha o Gnack Tira a bola daí Tira a bola daí Cara Nossa velho Tira a bola daí Mano Fica essa bola daí Tira a bola aí Esqueda Não Não velho Não Que merda foi essa Cara Olha ele Deixou o cara livre Velho Ah Não Em cima Comecei a marcar Essa bosta Boa Tô aprendendo Tô aprendendo Tô aprendendo Meu Deus Olha ali Saviola com a bola Boa Tô pegando o Gnack O cara que não é que nem o Pesto Pesto Segura o segundo jogador ali E ele vai em cima direto Mas esse aqui ele Ele só avança um pouco Ele não vai totalmente na bola Velho Olha só Deixou o cara livre Mano Que marcação de merda é essa Tira a bola daí Boa 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 Olha pro Sobis Acorda Sobis Guerron Olha o Guerron Lançou ali Pro Sobis Pro Pizarro Olha ali Esqueda Pro Sobis Cara É pro Sobis a bola Velho Que que o cara Não pegou a bola Porra Boa bola Boa bola Vai dar Vai dar Vai dar Olha ali Sobis Vai cima Cara Vai cima Meu Deus Tô me perdendo bastante Os caras não tão indo em cima 11 Olha isso Cara Ela tocou pra Saviola Olha ali Tira essa bola Tira essa bola Meu Deus do céu Acho que já era Ah Na trave Ah Mas que rebote de merda Velho Que rebote de merda Olha lá em cima Pro Pizarro Vou fazer um gol Caralho Só pra não ficar feio Sobis Olha ali Caralho no Rios Pro esquerda Pro esquerda Pro Sobis Não deu Cara Que droga Meu Deus Puta merda Velho Cara Eu não consigo fazer nada Eu não consigo Não dei um chute A gol Não sei por que O lendário É um modo muito Foda Nossa senhora Ou o modo lendário É muito Foda Ou eu sou Muito ruim Cara Porque Pelo amor de Deus Olha isso O Kavenak Fez o que Quis comigo Ali Velho Olha o espaço Esse maluco Olha isso Cara Como assim Velho Ah Que goleiro De merda Velho Ah Velho Que pena Que eu notei No pés Do Tigres Termina o jogo Desastre 3x0 Com o River Plate Meu Deus Cara Meu Deus Parecia Inter e Tigres Isso Só que O Tigres Nesse caso Era o River Então gurizada Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Claro A ideia aqui Não é Eu ser o fodão E ganhar de todos Aqui Até porque Eu não jogo FIFA Jogo mais E pés Então Espero que vocês Tenham gostado Da intenção De eu ter feito Esse jogo Dessa final Dessa primeira final Da Copa Libertadores Entre Tigres E River Plate Esperamos Para ver Qual vai ser O resultado Da vida real E qual vai ser O próximo Resultado Da outra Partida Que eu espero Estar fazendo Aí também Então Obrigado Por assistirem Quem não está inscrito No canal Ainda se inscreva Deixa aquele like Para ajudar Bastante Espero vocês No próximo vídeo Obrigado E falou Falou Tchau 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 Tchau